Superior Tribunal de Justiça aumenta a indenização para mãe de menor morto em centro socioeducativo no Acre. Os ministros da segunda turma do STJ confirmaram a decisão individual do ministro Francisco Falcão, que aumentou para 50 mil reais a indenização por danos morais a ser paga a mãe de um adolescente infrator morto em uma unidade socioeducativa no Acre. Em primeira e segunda instâncias, o valor estipulado para indenização foi de 10 mil reais mais pensão mensal. Por considerar a quantia insuficiente, a mãe recorreu ao STJ. O ministro relator do recurso, Francisco Falcão, afirmou que diante das circunstâncias do caso, o valor fixado era irrisório e por isso aumentou a indenização para 50 mil reais. De acordo com ele, a jurisprudência do STJ entende ser possível a revisão de valores indenizatórios em situações bastante excepcionais, quando for irrisório ou exorbitante. Ao negar provimento ao agravo interno do estado do Acre, o ministro Falcão afirmou que o entendimento aplicado ao caso tem amparo na jurisprudência do STJ. O quanto de indenização é muito subjetivo, podendo sim o ministro do STJ analisar o caso em concreto, para verificar que o valor a ser reparado, seja moral, seja material, aquilo que foi editado, foi proferido pelo juiz de primeiro grau, não repara de forma alguma, então isso pode ser de fato elevado, pode ser aumentado.